Olha o peixe, olha a Petitinga, caríssimos telespectadores que estão acompanhando a gente na nossa TV e Rádio Web, olha a Petitinga, nos encontramos aqui no Colégio Estadual da Cachoeira com representantes do NTE, Núcleo Territorial do Estado, que cuida da educação aqui da região, 19 municípios, e o nosso querido coordenador professor Alexandre Rocha e também a Rosana Veiga, assessora também do NTE, vai bater um papo com a gente sobre essa situação do retorno das aulas, eles estão aqui em visita ao Colégio Estadual. Vou começar aqui com o professor Alexandre, aqui um bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, bom dia, boa noite, Ivanildo e todos os ouvintes desse programa líder e visionário na região, a Petitinga, eu gostaria, Ivanildo, antes de mais nada, fazer uma saudação póstuma muito especial, a minha querida, saudosa professora Noelia, que nesta sala, inclusive, já ministrou para mim grandes aulas. Então, amiga, colega, professora, nos deixou no último final de semana, a quem eu manifesto o meu profundo pesar e externos meus cumprimentos a toda a família. Nesse momento, nós estamos aqui representando o NTE 21, eu e minha parceira, professora Rosane Veiga, nós estamos sem diretor no núcleo, o fatídico que aconteceu, nós perdemos no último mês de maio o diretor, o professor Clóvis Ezequiel, e de lá para cá, nós temos aí, nesta dupla, tocados os destinos do núcleo territorial, eu gostaria também de que Rosane fizesse uma saudação. Está aí, professora Rosane, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada pela oportunidade de estar falando aqui na rádio e desejar a todos um bom dia. Rosane, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente, se fosse possível, qual é a função do NTE, esse núcleo que coordena esses municípios aqui na educação. O NTE é o Núcleo Territorial de Educação do Recôncavo, a nossa função é acompanhar todo o território, todos os 19 municípios, 39 escolas, mais os anexos, na área educacional. Então, vocês agora estão visitando algumas cidades, principalmente a cidade de Cachoeira e São Félix. Primeira, qual é o objetivo dessa visita inicial? É justamente isso, visitar as cidades, acompanhar as escolas, conversar com o gestor, se possível, conversar também com os professores locais, com alunos, se houver, com os funcionários e falar um pouco desse retorno da fase 2 do Estado. Coordenador Alexandro, explica para a gente, o governo do Estado anunciou o retorno das aulas no último dia 26, está tendo uma polêmica em relação à estrutura, em relação até mesmo aos profissionais que estão questionando esse retorno. Quais são os principais desafios que vocês estão tendo nessa conversa, nas escolas, nas visitas aqui da nossa região? Muito bem, Vanildo, excelente questão. É preciso historicizar o processo. Em março de 2020, as atividades presenciais na rede foram suspensas e em março deste ano nós voltamos com atividades remotas, 100% remota. Nesse íntere, muitas atividades ocorreram, logística, estrutura, de reorganização de equipamentos, de recursos para a escola, o programa Vale Alimentação, o programa Bolsa Presença, inúmeras ações pedagógicas foram desenvolvidas no ambiente da estrutura do Estado, para que o estudante, mesmo em casa, no primeiro momento, antes das atividades remotas legitimadas tivessem a segurança de estar em casa, mas estar com a fluidez de atividades ocorrendo. A partir de 15 de março, nós retornamos às atividades no contínuo curricular, então os anos de 2020 e 2021, acontecendo através de aulas remotas em atividades síncronas e assíncronas, com todo o suporte pedagógico, como o Rosane muito bem falou, o núcleo territorial nestas cidades que ele gerencia, 19 cidades, acompanhando, monitorando e dando subsídios, fazendo o papel da interlocução e da mediação entre a Secretaria e esses espaços. Nós estamos vindo, por exemplo, de uma jornada de três dias, onde visitamos todas as cidades e todas as escolas para o início dessa fase híbrida. Agora, nós estamos em um segundo momento, que é a chamada fase híbrida, onde acontecem concomitantemente atividades remotas e atividades também presenciais. E não imaginávamos, diante do desafio que é fazer a educação pública, que a chave rodasse no dia 26. Então, nós temos estudantes, nós temos pais, nós temos comunidades, temos transporte, temos estruturas e tudo isso, de certa forma, tem, como é que eu diria, contribuído para esse retorno em um contexto que a gente sabe, um contexto ainda de medo, de pandemia, de medo de contaminação, de extremos cuidados. Pensando nisso, todos os protocolos de biossegurança estão sendo adotados, as escolas estão estruturadas, como você está vendo aqui, o Colégio da Cachoeira, com todos os pré-requisitos, marcação de espaço, diminuição de cadeiras, na fase híbrida, os estudantes, eles veem 50% da capacidade de cada sala. Então, por exemplo, aqui, uma sala com 30 alunos, só vem 15 num dia, no outro dia vem 15 e as atividades estão acontecendo. Existem, obviamente, alguns desafios, como eu disse a princípio, por exemplo, quem dá mobilidade ao estudante do Estado é o município no tocante ao transporte. E os municípios estão se reorganizando, fazendo suas licitações para que o transporte possa fluir. Então, é um elemento importante. Hoje, inclusive, ao sairmos daqui, temos uma reunião com o secretário municipal de educação, justamente para a gente tratar sobre transporte. Mas o que a gente pode assegurar, sobretudo depois dessa visita a todos os municípios da circunscrição do NT21, é que o híbrido está acontecendo. Existe, claro, tratativas sindicais, o Estado Democrático de Direito abre essa possibilidade para que o professor, o sindicato, a comunidade, o pai de alunos se manifestem. Mas o que a gente percebe é que a escola, que ainda não está 100% no híbrido, continua com o remoto e o aluno tendo o seu direito de aprender a segurá-la. Em relação às desigualdades, a gente sabe que cada unidade tem a sua particularidade, a sua realidade. São Férias é diferente de Cachoeira. Aqui a sede é diferente da outra escola que temos na comunidade do Iguape, que também pertence ao Estado. Em relação a essas questões, que no intuito da educação, de melhorar a educação, a gente precisa que todos tenham os mesmos direitos, os mesmos recursos, as mesmas coisas. Como é que está essa situação da igualdade das estruturas que vocês têm visitados? Bom, se eu entendi a sua pergunta. Se você está falando sobre a igualdade entre a secretaria, nós temos a visão de as escolas serem exatamente iguais. Segue todo o protocolo de biossegurança, tem a alimentação garantida conforme o número de alunos, conforme o número de professores. Então, nós observamos a quantidade de alunos, toda a estrutura é feita com a capacidade, o porte da escola e para a gente, para a Secretaria da Educação, todas têm a mesma importância. Todas são iguais. Em relação, a senhora colocou aí em relação à questão que eu perguntei, a alimentação. Por exemplo, tem casos que a gente sabe que a alimentação escolar é dependida de citação. É complexo, às vezes é difícil, a gente às vezes tem início de ano letivo sem alimentação. Nesse quesito que muita gente tem em relação à questão da alimentação, como é que vai ser feito? O professor Alexandre vai falar. Não, tranquilo. Ainda pegando carona na fala de Rosane, muito acertado, nós temos, por exemplo, em Cachoeira, duas realidades bem distintas. Nós temos uma escola, sede, que tem um público genuinamente rural e que a gente, de certa forma, segue no Colégio Estadual de Cachoeira, no remoto, porque o contingente de alunos que vem pelo transporte e o transporte ainda não está rodando, inviabiliza que a gente começasse aqui a fase híbrida. Mas a escola está pronta, como você está percebendo, e com nível de qualidade de excelência. Vai aqui os meus cumprimentos à professora Lena, que responde interinamente pela direção da escola e todos os demais integrantes. A escola quilombola do Iguape, e manda aqui um abraço para o professor Leitano e toda a equipe, ela está pronta para começar no híbrido. Inclusive, o secretário assegurou que segunda-feira já tem transporte disponível para a bacia do Iguape. Então, observe, lá, segunda-feira, o híbrido acontece porque estivemos na escola e encontramos professores, participamos de uma reunião com pais de alunos. No tocante à alimentação, como você pontuou, o município está disponibilizando um aporte de mais de 150 milhões de reais para o fortalecimento da alimentação escolar, inclusive com dispensa nesse primeiro momento. Então, os diretores podem comprar até 17.600 reais através do processo licitatório de dispensa de licitação para que dê tempo de rodar os trâmites licitatórios e ele possa comprar a alimentação com um volume maior de recursos, que é o que preconiza as compras no processo de administração pública. Mas, assim, pensando nisso, todos os municípios, todas as escolas do Estado têm, nesse momento, em conta, na conta caixa penal, recurso para aquisição. E, assim, muitos já estão com suas dispensas abastecidas para ofertar alimentação, como está sendo pedido na chegada do aluno, no meio da manhã, no final da manhã, no turno da tarde, no turno da noite também, inclusive uma alimentação com muita qualidade, com muita robustez, por entender que a alimentação também é uma questão pedagógica. Um aluno nutrido, bem alimentado na escola, tem condições cognitivas de aprender muito mais significativamente. Professor Alexandre, em relação ao transporte, o senhor colocou que vai ter uma reunião agora há pouco com o secretário. A gente teve uma entrevista na última terça-feira com o mesmo secretário e eu questionei a ele como é que vai funcionar esse transporte, que é compartilhado no município de Cachoeira, diferente de São Félix, que tem uma estrutura já de transporte próprio, que os amarelinhos lá correspondem 90% do transporte da cidade de São Félix. Mas Cachoeira, ao contrário, não chega nem 50%. E a dificuldade que ele colocou é de que não teria veículos suficientes para poder seguir todos os... a questão de segurança, distanciamento dentro dos ônibus. O número de transporte amarelinho também é insuficiente para atender as rotas, já que Cachoeira tem um território gigantesco, como o senhor colocou a maioria da zona rural. Como é que vai ser essa discussão em relação ao transporte, para que esses alunos tenham o direito de chegar até a escola e aqueles que forem participar das aulas presenciais? Muito bem, ao nosso turno, nós podemos assegurar que há um aporte de aproximadamente 100 milhões de reais através de um programa chamado PET, que é o Programa Estadual de Transporte Escolar, que o município, em parceria, em co-participação, que o Estado, em co-participação com os municípios, assegura. Então, está sendo disponibilizado aí esse aporte financeiro por parte do Estado para os municípios. Em se tratando da frota municipal, eu não posso advogar, porque ainda não tive uma conversa oficial com o doutor Roberto, atual secretário de Educação do município, para que a gente possa ter detalhes mais específicos dessa condição. O que posso dizer, ouvindo a gestão do Colégio Geraldo Tinoco, é que o próprio secretário já assegurou na segunda-feira a fluidez do transporte. A gente sabe perfeitamente que um ou dois amarelinhos naquela comunidade, naquela bacia, atende perfeitamente e permite que a escola volte no modelo híbrido, sem nenhuma ressalva. E aí, estaremos logo mais conversando com o secretário, para que a gente possa entender melhor essas questões. Penso eu que, possivelmente, através, inclusive, da Serim, o município já tenha sido contactado para ver como é possível fluir o transporte no menor espaço de tempo possível. E que a gente possa, por exemplo, aqui no estadual, que continua remotamente e, preciso dizer, com muita qualidade, observe o estúdio que nós estamos aqui na escola. Então, a escola tem feito um trabalho visionário, de excelência, no momento remoto, mas que ela possa, com o aporte do transporte, fazer também a fase híbrida, que é o que a gente deseja, e ter de volta os nossos alunos na modalidade presencial. A travessão da ponte... A travessão da ponte do transporte, professor Alessandro, eu tenho certeza que nós vamos conseguir organizar o transporte também, além de Cachoeira, a outros municípios. E a gente espera, até segunda-feira, ter resolvido toda essa situação. Em relação ao outro lado da ponte, a nossa cidade de São Férias, a segunda maior escola, se a gente falar assim, dentro dessas duas cidades, ao Colégio Romulo Galvão. Vocês estiveram visitando lá. Qual é a realidade do Romulo Galvão? Então, como é que está a estrutura, está bem mais encaminhada, como é que está sendo lá feito a possibilidade do retorno, de forma híbrida, nos próximos dias? Mesma condição aqui do Estadual da Cachoeira. A escola está muito organizada, a professora Osana, diretora da escola, junto com a equipe escolar, tem organizado, tem trabalhado em cima dos protocolos de biossegurança, e a escola também está organizada, está pronta para retornar no híbrido. Professor Alexandre, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, é um questionamento que muitos estão fazendo, que houve reuniões aqui de colegiados, e muitos alunos, pais, discutiram em relação ao retorno, à segurança para retornar. Quais serão os protocolos? Deixar bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo, quais os protocolos que o Estado tem já estabelecidos para esse retorno, para que dê essa confiança aos pais, aos responsáveis, sobre colocar, voltar ao Estado, voltar à responsabilidade do Estado, dos seus alunos, para que não continue esse prejuízo que estamos tendo em relação à educação. Muito excelente pergunta essa, Ivanil. E assim, esse retorno híbrido, ele foi balizado com a orientação da Secretaria de Saúde do Estado, com a SESAB, e todos os organismos de saúde nacionais e internacionais. Então assim, existem dados, e aí as autoridades de saúde podem falar com mais especificidade, que balizam o retorno das aulas presenciais no território do Estado da Bahia. Então assim, primeiramente, o governador e o secretário Jerônimo buscaram essa orientação dos organismos de saúde, que disseram o ok para a possibilidade de retorno às aulas presenciais, mas seguindo protocolos muito rígidos, tais como a ferição de temperatura, distanciamento entre pessoas, o uso do álcool gel e dispensas espalhados em toda a escola, o uso obrigatório da máscara, a diminuição do contingente de pessoas nos ônibus escolares, o distanciamento, você está vendo como as cadeiras aqui nas salas de aula estão sendo organizadas, nos bebedores, por exemplo, o uso de garrafas descartáveis, copos descartáveis, suspensão, por exemplo, de aulas presenciais por 14 dias, em caso de algum aluno testando positivo, afastamento do professor em caso do professor testar positivo, existe uma série de mecanismos. Mas eu parto do princípio que existe aí um artigo que não está escrito em nenhuma portaria, em nenhum decreto, que é o bom senso. Nós temos pandemia, nós temos vacina ainda muito a menor do que desejamos e nós temos a consciência de que todos os pré-requisitos, como usar máscara, como estamos fazendo aqui, higienizar a mão, evitar aglomeração, tomar cuidado, é o essencial e o basilar para salvar vidas. Por outro lado, Ivanildo, é importante ressaltar que em um ano e meio de afastamento desses meninos e essas meninas das escolas, os prejuízos são imensos. Nós temos ameaçado o que se fez na década de 80, que foi abrir o acesso para a escola. Hoje a gente está lidando com situações como evasão, hoje nós estamos lidando com crianças nos ambientes domésticos sendo violentadas, sendo machucadas. A gente sabe perfeitamente que para muitas crianças nós temos na rede estadual 906 mil estudantes, quase um milhão de estudantes na verdade, que muitas das vezes tem na escola o seu espaço de ascensão, tem o seu espaço inclusive de alimentação, uma alimentação mais robusta. Por outro lado, se você vai para a psicologia do desenvolvimento, você tem o espaço de trocas e de construção de referências e identidades em idade cronológica específica perdido nesse processo de isolamento físico. Então, apesar da pandemia, é momento sim da gente retomar nesta fase híbrida com todos os cuidados e protocolos que eu mencionei anteriormente, mas a gente precisa seguir. Então, está aí, amigos ouvintes da nossa TV e Rádio Web da Petitinga. Professora Rosana, a gente agradece as suas palavras à TV e Rádio Web da Petitinga. Gostaria que a senhora ficasse à vontade, caso queira colocar alguma coisa que não foi perguntada, não foi mencionada nessa entrevista. Não, eu que agradeço, nós agradecemos a oportunidade de estar falando na Rádio Web e estaremos sempre à disposição da comunidade, da rádio, para estar dialogando e conversando sobre a educação que é tão importante no Estado da Bahia. Professor Alexandro, muito obrigado por conceder a entrevista para a gente e também a mesma coisa, fique à vontade, caso você queira colocar alguma coisa que não foi perguntada e que você queira mencionar nessa entrevista. Agradecer, Ivanil, primeiramente a você, a oportunidade de estarmos falando nesta rádio que é líder em audiência e aproveitar o incêndio para mandar um abraço muito carinhoso a toda a equipe gestora em nome da professora Lena do Colégio Estadual de Cachoeira, um abraço também a Itana e toda a equipe do Heraldo Tinoco na Bacia do Iguape, um abraço carinhoso a Osana, lá no Rômulo Galvão e toda a equipe e dizer que seguimos, enquanto núcleo territorial de educação, à disposição para servir, para esclarecer, para dialogar. Muito obrigado. Está aí, amigos telespectadores, acompanhamos essa entrevista que você pode ir também conferir aí nas nossas redes sociais. Lembrando que esse programa tem o oferecimento da Casa e Boutique, presente para o Dia dos Pais, Casa e Boutique, Rua 13 de Maio, em Cachoeira. Ivanil do Paulo, para o programa, olha, Petitinga. Heraldo Tinoco na Bacia do Iguape, Rua 13 de Maio, em Cachoeira. Obrigado.